Segunda-feira, terceira semana de Páscoa. No Evangelho de hoje, iniciamos a reflexão sobre o discurso do pão da vida, que se estenderá pelos próximos dias. Depois da multiplicação dos pães, o povo seguiu a Jesus. Ele tinha visto o milagre, tinha comido até se fartar e queria mais. Ele não tentou procurar o sinal, o chamado que havia em tudo isso. Quando o povo encontrou Jesus na sinagoga de Carnafanaum, eles tiveram uma longa conversa com ele, chamada do discurso do pão da vida. Na primeira parte do Evangelho, eles o procuravam em busca de Jesus. Depois serão arreprendidos pelas motivações, porque nem todas são válidas. Podemos parar um momento e nos perguntar, também há interesse em mim de me aproximar, de saber mais, de descobrir, de aprender, de interagir? Eu sou um seguidor de Jesus. Qual a minha relação com ele? A passagem de hoje nos diz que o povo finalmente encontrou Jesus na outra margem. Isso também nos deve fazer pensar. Muitas vezes na minha mundanidade é muito difícil para mim encontrar Jesus. Exige que eu saia do meu conforto, da minha rotina, dos meus barulhos, do meu ego, de tantas situações para estar dispostos a ir para outra margem. Onde a sua palavra é importante, onde a esperança e a caridade se tornam companheiras de caminho. Onde o amor transforma e se entrega à generosidade, ao encontro com o outro, ao serviço, à bondade e tantas outras coisas. E é nisso que você começa a vislumbrar o Senhor. Um outro ponto também interessante para a nossa meditação hoje. Trabalhe não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna. Não se desgaste no que acaba. É importante saber distinguir o que é importante. O que transcende, o que está ultrapassado. Deus nos dá o dom do tempo. E essa é uma oportunidade precisa de fazer o bem, de ganhar a vida eterna. Peça a luz hoje ao Espírito Santo para te ensinar a usar a sua vida com sabedoria. Pergunte a Ele o que fazer com o tempo que você tem agora. O que Ele quer de você. Buscar o Senhor, não por qualquer motivação, mas buscar o Senhor com interesse realmente de interagir com Ele. De criar uma relação com Ele. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, como a gente já dizia, que a gente não gaste o nosso tempo para se acabar em nada. Não vale a pena todo o desgaste para depois terminar no vazio. Aproveite o tempo que Deus te dá. O dom do tempo. Essa oportunidade preciosa para viver bem, para fazer o bem e para ganhar a vida eterna. Boa início de semana.